E olá, meus queridos! E aí, como é que estão os senhores? Bem-vindos a mais uma gameplay de Hard West. Vamos continuar aqui a nossa história. Tinha essas ruínas nativas aqui, galera. Acho que no vídeo passado ou retrasado a gente encontrou elas. E é o seguinte, ela exigia duas dinamites azuis pra gente poder explorar o que tinha aqui. Vamos dar uma olhada? Aproximar-se das ruínas. Já agradeço a todo mundo que vem dando like e se inscrevendo no canal aí, galera. Vocês estão ajudando. Hum... A Flynn tem que ser parceira pra gente poder sentir o que tá acontecendo aqui com a dinamite azul. Bom, beleza. Então não vai dar pra gente fazer essa parada aqui. Que droga. Eu não me lembrava disso. Vamos descer então tudo que a gente tem que descer. Vamos lá no totem espiritual, que é esse lugar aqui. Vamos lá embaixo. Vamos avançar aqui. Eu adoro esse putão de avançar, mano. Bora. Eu não explorei esse lado aqui ainda, galera. Bora pra cá. Galera, não se esqueçam de comentar nos vídeos, tá? Por favor, mano. Comentem nos vídeos e... E dêem like nos vídeos, tá? Vamos ver esse totem aqui. Estava escuro e podíamos sentir uma presença poderosa escondida. Se não tivéssemos passado por tudo que já passamos, eu teria borrado as calças. Ou será que o fato de eu não ter alma me deixou mais corajoso? Vamos se aproximar do totem. Flynn deu alguns passos com raiva e medo ao mesmo tempo. Uma combinação perigosa quando se trata dessa garota. Bem, estamos aqui. Lallana já nos enviou. Então, mostre-se. Estou esperando. Espírito bear. Eu ouvi histórias sobre ele. Não conheci ele em pessoa, mas... Isso é uma coisa excepcional, Flynn. Não se pergunte. Olha lá, mano. O urso espiritual. De repente, veio um vento quente e um farfalhar de galhos. As sombras pareciam se alongar e o recanto em que estávamos emergiu na escuridão lúgubre. Mas naquela escuridão, lá estava ele. Enorme, majestoso, assustador pra cacete. E ele falou na nossa língua. Porra, não estou brincando. Eu sei de você, Gal. E de seus inimigos e... E de seus alunos. E de todos os passos que se colocaram em frente a você. Eu sou um dos muitos. Eu atendo a coisas que têm espíritos que se abriu em eles. Eu morro. Eu tenho grande poder. Isso deve suficitar. Nossa, mano. Você conhece Mamon? Quer dizer que você sabe a respeito de Mamon e seu trem fantasma? Eu sei que Okaná se esforçou e se desfavou por essas lãs. Encontrando o caos. E deixando a morte em seu esforço. Sabia isso. Eu quero ele morrer. E eu te ajudarei em encontrar ele. Oh, louco. O urso vai ajudar a gente. Como podemos encontrar Mamon? Lala Naete disse que você pode ajudar a nossa Flynn a encontrar algum tipo de portal para o inferno. Chamamos isso de Estação Portal do Inferno. Isso tá certo? Lala Naete disse que eu posso sentir uma força enorme espiritual do que você conhece, Flynn. E eu posso ajudá-la a desfavá-la. Oh, louco. Você, pequeno garoto, vai ter que desfavar o caos da medo que você se abriu desde o dia que você foi nascido. Tá bom. Tá bom. Vamos fazer a Flynn fazer isso. Vamos pegar amizade com ela, vai. Flynn pode fazer isso. Oi. Eu só queria agradecer você por acreditar em mim. Flynn, você é a nossa única chance. Eu sei que você consegue. Esse espírito sabe disso, certo? Esse é o único jeito que você vai poder encontrar ele e enfrentá-lo com uma esperança para a viva. Ok, mano. Esse é o bom jeito. Esse é o jeito. É, o urso mandou o real. Esse é o caminho que a Flynn tem que seguir e não tem outro jeito. Aê, vamos lá. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba. Valeu pela ajuda. Valeu pela ajuda. Já sabemos de tudo o que precisávamos, mas agradecemos por sua ajuda. Eu acho que eu posso ver algo. Bastava ser aliada, né? Para a gente poder cheirar dinamite. Dá uma olhada nas ruínas aqui. Putz, tem que ser parceiro. Beleza. Parceiro é o próximo nível? Aliado. Nossa, próximo nível é parceiro. Beleza. Então tá, mano. A gente vai cheirar agora essa erva que o urso deu para a gente. Vamos fungar o matinho. E vamos utilizar ele para poder entrar em outra dimensão aí e ver o que a gente faz. Vambora. Começar o ritual de revelação da Flynn. Isso tá muito além do meu conhecimento. Tenho certeza que sabe o que tá fazendo, Flynn. Quando você decidir enfrentar seus férios, eu vou estar com você, guardando você e seus amigos. Oh, não. Caramba, vambora. Juntos escolhemos cuidadosamente os outros três participantes. Afinal, não é todo dia que se pode entrar no mundo espiritual. Então, hesitantemente, Flynn jogou as ervas no fogo e nós inalamos a fumaça. Aqui não vai nada. Eita, filha. Não é muito subtil, não é? Caramba. Vambora. Vamos entrar no mundo espiritual. Vamos escolher quem vai com a gente. Seguinte, o índio vai... Eu não sei se o índio vai... Vamos editar aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar as cartas do índio. Tira. Tira. Vamos levar a Clelish. Porque a Clelish, ela é a índia, né? Ela é a índia que... Que precisa ir com a gente. Vamos trocar. Vamos levar a Clelish. Vamos colocar as cartas nela aqui pra ela ganhar... Pra ela ganhar par. Pronto. Ela ganha olho de águia. Dois pares, ela ganha especial. Caramba. Eu pensei que a gente fosse liberar um especial pra ela aqui. Tá, deixa eu ver aqui. A Flynn é necessária. Não tem como tirar a Flynn. Flynn deve sobreviver. Chega ao destino final com o bando. Uso trocar de arma pra destruir o reflexo escuro da Flynn. Trato. Trocar de arma, blá, blá, blá. O Jean vai junto. Não tem como não levar o Jean. É impossível. O Jean é importante. O velho Bill. Eu não sei se o velho Bill é importante, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos tirar a Clelish e vamos levar o índio. Vamos levar o grupo bom, a turma boa. Deixa eu trocar aqui. Na real, vamos trocar o Jean pela Cle... Não, deixa o Jean, vai. Deixa eu tirar os talentos daqui das... As cartas aqui que eu coloquei nela. Eu não libero o especial. Precisa de... De dois pares pra liberar o especial dela. Sacanagem. Vamos trocar então pelo índio. Pelo Laufendeer. Que é o melhor personagem do jogo até agora, esse índio. Não tem melhor personagem nesse jogo que o índio, galera. Velocidade, vamos lá. Velocidade ajuda ele também. E vambora, mano. Curativo, dinamite, cachaça e dinamite. Cachaça não, né? Seria melhor colocar um curativo, vai. Feijão e dinamite. Não tem outra arma pra ela, não. Widowmaker. Deixa eu ver se a arma da... O revólver que a mulher tá usando é bom. Patrulheira do deserto... Acho que tá todo mundo com os itens bons aqui, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos assim mesmo. Vambora, fazer a missão do mundo espiritual, galera. Eu... Eu reconheço esse lugar. Ou pelo menos, peças disso. Essa é a orfãnagem onde eu cresci. Um... Mas é tudo se abençoe. O que é isso? Prova-se de não se sentir, cara. Apenas passe por isso. Beleza. Próximas suas preocupações. Eu vou estar com você. É fácil para você dizer. Eles não são suas preocupações. Estas são as escadas do seu passado. Você precisa excitar eles de seu espírito para ganhar força. O que é isso? Eu posso sentir a presença de algo familiar. Enquanto eu estou aqui, eu vou tentar coletar duas partes. O que é que seja. Vamos. E cuidado. Isso pode ser uma visão, mas os perigos que enfrentamos aqui são de verdade. Nós podemos ser doidos. Vamos. Caramba, galera. Estamos no mundo espiritual, mano. GG, mano. Seguinte. Eu posso trocar de alma aqui. E destruir um reflexo da Flynn. Vamos lá. Tira um na cara aqui. Vamos de tirão na cara aqui. Blau. Eu prefiro trocar de uma espécie. Eu prefiro trocar de uma espécie. Eu prefiro trocar de uma espécie. A morte se aproxima. A morte se aproxima. Podemos chegar ao matar já? Humm. A maioria desses inimigos vai ter que correr para cima da gente. Para bater, né? Vamos vir aqui com o índio. O índio Ana Jones. Eu não canso disso, mano. Esse índio é simplesmente o personagem mais legal do jogo. A risada dele. Vamos matar o cara do revólver ali. Ah, p***! Um bom dia para morrer! Ele ficou com um de vida. Vamos finalizar ele para correr, né? Vamos finalizar ele para a gente poder correr. Ali eu já não posso ir. Eu já cheguei no meu limite aqui. Eu cheguei no limite do quanto eu posso correr agora e fazer estraguinho nos meus inimigos. Seguinte. Que inimigo é esse aqui? Cuzileiro. Cuzileiro naval. Vamos usar o Gene Carter aqui. Dar um tiro nesse bicho aqui. Nossa, dá para dar HK, mano. Sério que você acerta? Está aqui? Nossa! Cadê a menina? Cara, o índio vai ter que correr. Corre para cá. Se o índio ficar ali, ele vai morrer. Vai tomar tiro e vai morrer. Melhor vir para cá. Na real, o índio... Se o índio não terminar no cover, ele ganha bônus, né? Então é melhor terminar aqui. Vamos vir para cá. Será que eu acerto essa mulher lá embaixo? Será, 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 será? Pau! Não é sorte se você fizer isso acontecer. E ela ganhou sorte. Vamos vir aqui para frente. Vamos matar o espírito aqui. Showtime. Eu posso vir para cá e abrir essa porta? Tem um item da Flynn ali embaixo, né? Eu até posso fazer isso, não posso? Ou eu... Seria melhor eu continuar... Escondido, sabe? Vamos subir aqui. Tomara que eu não tome tiro, mano. Tomara que eu não tome tiro. Você precisa pensar sobre o tiro melhor. Ai, pegou a Flynn, velho. Porra, pegou a menina. Não, acerta a gente não. Ah, ele vai matar a mulher. Não, mano. Se a Flynn morrer, a missão reseta, galera. Não, mano. Ei! Não, não. Eu nunca deixei o futebol me derrubar uma mão ruim. Bebeu o uísque. Ai, fora, velho. Quase que mataram ela, cara. Merda. Por que eu não consigo descer aqui? Descer aqui, vai. Vamos usar a Flynn pra descer. Eu posso acertar inimigos lá embaixo. Eu posso acertar inimigos lá embaixo. Eu posso acertar inimigos aqui. Eu tenho. Não parece que me faz bem. Eu ainda estou aqui. com o velho Bill, velho. Sim, eu vou acertar. Acerta com o velho Bill. O cara está com oito de vida ainda. Olha, o bicho é resistente, hein, galera. O bicho tem muita vida, cara. Vai lá, Indiana Jones. Pita merda. Vamos matar aquele lá embaixo. Atenção no prédio. Pegue ele aqui. Cara, eu quero acertar você, meu amigo. Vamos lá. Se eu errar, o índio mata. Ah, mano. Ah, mano. Ai, cara. Sacanagem. Sacanagem, meu bom. 75%. Vamos lá, índio. Deixa ele sangrando, o índio, Anna Jones. Beleza. Cada ação do inimigo, ó. Andou, atirou. Vai perder quatro de vida. Vai morrer. Ah, não atirou, não. Ele só andou. O inimigo... O inimigo não... O inimigo não bateu. O inimigo podia ter batido, mas ele não bateu pra não morrer. Caramba. Tá, vamos pegar um pedaço do diário da... Da Flynn aqui, vai. Ae, pegamos um diário da Flynn. E dois. Vamos subir aqui. Vamos dar uns tiros. Aqui é 100%. Ah, lá é 100%. Vamos matar o cara que tá no high ground. Pronto, se fodeu. Aqui embaixo pode matar também, mas eu prefiro matar o cara que tá aqui na frente. Tá na vantagem, é tão bom, mano. Aqui é 75%. Deixa eu usar a pistola. Mira aqui, ricocheteia 100%. Olha que legal. Tá, é... Velho Bill. Peraí, velho Bill. Não anda não, velho? Ah, ele gasta pontos se ele vier pra cá. Olha que merda. Tá, seguinte. Cadê o índio? Vamos matar aquele cara lá com o índio. O cara ali atrás tá sangrando. Tem que lembrar disso. Aquele cara ali que o índio bateu, o fuzileiro, tá sangrando. Por que eu bateria naquele cara? Os inimigos, quando estão sangrando, eles morrem se eles atirarem na gente. Se eles fizerem uma ação, eles morrem. Vamos levantar a mesa aqui pra fazer cobertura. O velho Bill tem muita vida. E o especial dele, Vingança do Homem Morto. Se alguém atirar no velho Bill... Essa pessoa vai simplesmente aumentar o dano do velho Bill, né? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos usar o índio pra se esconder, pra flanquear. Eu tenho medo de ser flanqueado por eles também. Esse é um problema. Subir ali é um problema também. Vamos vir pra esse lado aqui? Pra trás? Usar a defesa do índio. Abaixa a cabeça. Só dá pra acertar dois inimigos aqui. A dinamite vai dar dano, mas não é o que eu quero usar. Acho que eu vou só dar um tiro aqui, mano. Sinceramente. Deixar o cara bem na merda. Porque crítico não vai dar, né? Caralho, morreu? Nossa, ficou com um de vida. Ah, esse fuzileiro morreu. Andou. O sangramento matou ele, ó. Morreu. Acertou o amigo dele com a doze. Caralho, acertou o velho. Beleza, vocês só atiram no velho, né? Tá, vamos lá. Ele tem a visão de dois aldos. Isso aqui custa um ponto. Eu dou dano baseado na vida perdida. Vamos testar essa habilidade? Eu tô louco pra testar essa habilidade. Faz um tempo já. Vamos vir aqui testar. Tá escrito que ele vai atirar em todo mundo. Ah, dá dano em todo mundo em volta. Olha que legal. E aí, você perdeu algo. Ah, ele dá um dano em área, mano. Que foda. É mó foda essa habilidade aqui, então. Vale super a pena tomar dano pra usar essa habilidade. Ele é meu. Ah, agora eu me sinto aluno. O índio faz alguma coisa aqui. Yeah, I'll get him. What? Caralho, hit kill, mano. Porra, velho Bill. Velho Bill, ele dá uns danos altos, assim, nos inimigos, que eu fico impressionado às vezes. Done and done. Ahn, vou matar aqui. Você é louco para me fechar. Cara, eu gosto muito desse índio, mano. Índio forte da porra. Tá, seguinte, é... Dá pra subir ali e pegar pedaço do diário da menina, né? O diário de Daniela. Vamos guardar... Personagem aqui no lugar safe, pra gente poder usar... A gente não morrer com a Flynn, né? Coitada. Ela não tem HP, não tem HP. Subir aqui não vai dar. Vamos vir pra cá. Tem um inimigo lá na frente. Dá pra ver a chance de acertar ele. 75%. Ah, é um reflexo da Flynn. Use troca de alma para destruir o reflexo escuro de Flynn. Cara, troca de alma é a habilidade de trocar com o inimigo. Será que a habilidade de troca de alma... Será que eu vou ter que matar com a troca de alma? Troca de alma dá um de dano, cara. Vou ter que deixar o inimigo com um de dano, um de vida, pra poder trocar? E me perguntando se isso funciona. Tá cheio de inimigo aqui. Não dá pra jogar dinamite ali nos inimigos. Infelizmente. Ou dá. Olha, vamos vir aqui. Vamos vir aqui com o velho Bill. Dá pra jogar uma dinamite aqui, ó. E, ó. Olha só. Vai pegar todo mundo, mano. Acho que é só tacar. Kabum. Precisa nem pensar muito aqui, mano. Se pensar muito aqui, estraga a jogada. Vamos baixar a cabeça com o velho Bill. Cadê o... O meu camarada Dino? Ele acerta de cima. Cara, o Dino, ele tá numa posição ruim aqui. Vamos fazer o seguinte com o Dino aqui. Vamos meter o pistoleiro ali. Vamos matar uns dois ali, ó. Vai matar três... Não. Vai matar dois. É, eu não sei como que a Flynn vai fazer pra matar aqueles inimigos ali, sinceramente. Tentando entender como que vai funcionar isso. Tá, eu tenho pouca chance de acertar aqui. Sério isso? Pera aí. 100%. 25. Ah, eu só tenho chance de acertar um inimigo só aqui. Vamos acertar aqui. Vamos matar o reflexo da Flynn. Ah... O rifle vai acertar ali? Não vai. Infelizmente é 25%. Ah, tá na hora do Indio ou na Jones matar os inimigos. O barulho do Indio faz é muito legal, mano. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou. Vamos bater nessa mulher aqui. Se a gente der mais um tapa nela... É o seguinte, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar mais um tapa nela. Se ela se mexer, ela morre. Que é o que eu acho que ela vai fazer. Porque a inteligência artificial desse jogo não parece pensar muito bem, né? Eu queria matar um reflexo da Flynn com essa habilidade de trocar, mas não vai funcionar, não. Vamos vir pra trás da árvore aqui. Nossa, eu tô bem longe, cara. Se eu tomar tiro, eu vou ficar chateadaço, galera. Fico muito chateado. Muito chateado se eu tomar tiro aqui. Aí eu vou ficar chateado demais. Ficar triste. Ficar triste. Ficar triste. Vou ficar triste. Triste, triste, triste. O reflexo dela vai morrer porque ela vai sangrar e vai... Eita, tem um fuzileiro lá embaixo. Demolidor, mano. O cara joga a bomba. Nossa, errou o índio. Andou ou morreu. Ah, atirou ou morreu. Pronto. Beleza. Tá, o índio ganhou a velocidade. 35%, 50%. Olha isso, cara. Tipo, você não tem chance. Será que eu acerto esse cara? Nossa, eu errei o cara do lado, velho. Como é que ele pode? Eu vou usar a vingança do homem morto e vou atirar no cara. Olha lá, velho Bill. Porra, velho Bill. Acerta. Eu sei que eu fosse errar o tiro, mano. 75% com o bicho do meu lado. Tá sacanagem, né? Subir não tem como. Parece que... É. Vamos ter que dar uma volta aqui. Nossa, mas é um caminho ruim aqui, hein, galera. Aquele demolidor ali faz o que, sinceramente? Ele deve ser um inimigo que joga a bomba. Eu tenho quase certeza. É um inimigo que joga a bomba. Inimigo escroto pra caralho. Cadê a Flynn? Pega a outra parte do diário aqui. Mas eu nunca mesmo kepto a diária. Eu... Eu nunca escrevi toda essa coisa louca. Tá, beleza. A Flynn disse que nunca escreveu essas coisas no diário. Tá, cadê o índio? Indio Anna Jones. Putz, sacanagem. Tem mil que estão, tipo, muito longe. Vou dar quatro de dano aqui. Eu posso jogar a bomba ali e matar um. Vamos jogar a bomba aqui e matar o demolidor na porrada. Ainda bem que a gente tem antinomite. Onde... 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 Você procura por problemas? E eu vou dizer uma parada, mano. Depender da mira desse jogo é uma desgraça. Tomara que a Flynn não morra, cara. Você não... Eu tenho que ter oito em você. Vamos pegar ele. Atirador. Atirador. Ah, Flynn tá bem. Olha só. 100% que eu acerto aquele lá. E o... O Dini. 100%, 100%, 100%. Todo mundo é 100%. Olha que legal, galera. Tá, vamos acertar... O índio também mata um cara com a humilidade de correr, ó. Vamos lá. Você precisa pagar. Cadê a outra habilidade do... Quer dizer, o outro ataque? Ele só pode atacar quem tá perto. Vou atacar aqui. Bate-me loose. Bater duas vezes. Ah... Eu sou fucking loving this. Será que eu consigo executar esse cara aqui? Ah, dá pra acertar aqui, ó. Esse cara vai morrer no próximo turno, acredito eu. Tá, vamos fazer o seguinte, cadê o velho Bill? Eu lhe mandei um monte de negócio durante os anos. O velho Bill, ele tem range daqui pra acertar aquele cara ali em cima. Eu acho que ele vai errar, mas vamos tentar pra pegar sorte, né? Boa, ganhamos sorte, mais 50. Agora a gente abaixa a cabeça pro velho Bill. A Flea acerta o cara 100%. Não custa nada. Nossa, ela gastou toda a sorte dela aqui. O Jean, 100% aqui. Ah, o Jean mata os dois. Mata os dois, acabou. Perfeito. É de personagens assim que a gente precisa, mano. Que acertem a porra dos tiros. Ahn, vambora. Vamos vazar desse mundo espiritual, galera. É só chegar com todo mundo vivo lá do outro lado que acaba. Pelo menos é o que tá falando ali. Sr. Mary Victoria, você só pode me ver agora. Vamos lá. Vamos lá. Dá pra descer por aqui ou não? Vai dar pra... Como que eu chego lá rápido? O jogo não explica direito. Tem que andar por aqui, aparentemente. Nossa, o índio corre muito, cara. O índio corre muito, cara. O índio é o que mais corre. Vambora. O cara é um maratonista. Vamo, 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 vambora. вам bem, vamo, vambora. médio! Vai aparecer um inimigo lá no final. Eu tenho certeza. Vão aparecer uns bichos. Vou até ficar ali em cima com o Inc. Vamo, não apareceu nenhum inimigo? Ué, não apareceu nenhum inimigo? Que legal! tá cadê o velho Bill o velho não corre mano o personagem não o personagem não chega nos lugares tá vamos descer aqui o ídio primeiro vamos fazer isso fácil aqui eu vou eu vou eu tenho 6 fãs com seus nomes eu preciso de velocidade ok tem apenas um me então o resto desses me morrer você está louco? eu não vou conseguir fazer a troca e matar com a troca é uma sacanagem eu queria trocar com a mulher lá em cima não vou conseguir tá beleza velho build não tem ponto cara agora que eu vi que sacanagem ótimo 100% na mulher lá em cima 100% na mulher lá longe tem que matar as que estão tão perto né vambora show time show time oito de dano tem que tá agora nela eu não vou dar oito de dano nem fodendo nela mano olha isso galera calma mano índio caralho índio Ana Jones eu vou atrás a que tá lá em cima eu vou usar o índio pra ficar avançado oh oh pronto ela vai sangrar putz ela é muito sangramento essa personagem acho que ela é muito sangramento mano isso é sacanagem que fizeram com o velho build pera eu posso acertar aquela aquela mulher daqui aqui eu acerto ela 100% eu vou chegar o 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 Você sabe que eu estou morto, certo? Tudo bem, olha isso, tá bom, tá, tem uma aqui em cima, cadê o nosso caro, olha lá, ela foi com dois de vida, se eu esperasse ela trocar de novo, ela ia morrer eu acho, mas não ia contar pra mim infelizmente, cadê o velho Bill? Deu acerto? Cara, 75% de chance, será que eu acerto? Eu acho que vale a pena tentar, galera Caralho-los, rapaz Errou Droga Droga, mano Velho Bill, porra, velho Bill, por que erra? 25% vai, recupera a sorte Pronto Perdeu a sorte inteira, recupera agora Acorda e acorde Eu não vou conseguir fazer o objetivo secundário, não. Acabei de perceber que não vai rolar, não. Vamos usar o tacar a pique da Cripple. Talvez funcione, né? Quebrar a perna dela. Mas acho que não funciona porque ela é um espírito. Esse personagem que troca essa sombra aí. Oi, funcionou! Incapacitado. Ela não pode correr agora. Vamos correr pra cá. Ficar escondido bem aqui. Vamos tentar acertar aquela ali, vai. Nossa, toma, minha filha. Trocou com o velho Bill. Errou a mulher, mas acertou o índio. Trocou com a menina. Vai ser assim toda hora? Não pode fazer, amigo. Ué, não tem nada aqui, mano. Olha que sacanagem, mano. Tá, deixa eu ver se acerta aqui. Posso ricochetear e acertar essa mulher aqui. Ah, droga. Ah, droga. Vamos lá. Sim? Seguinte, mano. Não dá pra acertar ela de jeito nenhum, olha. Ela me jogou num lugar muito ruim aqui. Pra acertar. Easy. Seguinte, ela tem quanto de vida? O que eu acho que eu consigo fazer aqui, galera? Por incrível que pareça, eu vou jogar uma dinamite, vou teleportar e vou matar ela. Pronto, ela ficou bom de vida. Agora eu vou conseguir matar ela com habilidade. Aê, consegui, cara. Caramba, não sei como, mano. Que sorte que eu tive, hein. Fiz todos os objetivos secundários dessa missão aqui. Toma nas costas. Vai lá, meu índio. Índio Ana Jones. Morre. Fome. GG, galera. Tá lá, meus amigos. Tá lá, mano. Ganhamos todas as cartas. Ganhamos mais um 9 e ganhamos mais um rainha aqui, ó. Vambora. Bem-vindo, grande e vitorioso. Você sobreviveu sua visita, jovem. Aê. Acordamos em nosso acampamento, guardados pelos outros. Nossas cabeças doíam como um inferno, mas estávamos de volta. E quanto a Flynn? Eu estou feliz. Você não é um copo mais. Você pode crescer agora. Então crescer. Ganhar o poder. Use-o corretamente. Quem sabe? Talvez um dia nos encontrarão novamente. Adeus. Aê. O urso vazou. Obrigada. Eu acho que eu precisava disso. Não só para encontrar mamãe, mas para enfrentar meu próprio passado. Mas enough de isso. Nós temos coisa para fazer. Eu... Eu posso sentir-o. Ele. Não é muito forte. Ou seja, como um... Como um misto sobre o horizonte. Mas eu sei a direção. Eu deveria ser capaz de nos levar a estação de Hellgate. Eu posso sentir-o, Jen. É do sul e o oeste. Muito longe. Eu diria... Utah? Sim. É onde nós precisamos irmos, gente. Eu tenho que dizer, menina. Isso funcionou muito melhor do que eu esperava. Você ouviu a senhora, galera. Quando nós estamos terminando aqui, nós estamos abordando um treino para Utah. E a grande cidade de Black Salt City. Tô louco. Caramba, mano. Caralho. Que missão fodida do urso, hein? Gostei da missão do urso. Não foi tão difícil. Não foi tão ruim assim. Foi ok. Bom, galera. Deixa eu dar uma olhada no que tá faltando fazer aqui agora. Bota dinamite aqui. Bota o esparadrapo aqui na personagem. Tá faltando agora... Consegui... Consegui mais itens, né? Vamos fazer o seguinte... Não, não vou voltar no entreposto, não, galera. É o seguinte... Vamos vir aqui na cidade agora e se preparar para a missão da... Para a missão de... Quebrar o gelo da parada, né? Vamos ir no consultório médico curar os personagens. Pronto. Curei todo mundo. Vamos no gabinete do xerife. O xerife Tom parecia um desgraçado, acolhedor e preguiçoso. Mas algo em seus olhos diziam que ele não era bom brincar. Qual a situação? Pode me dizer sobre Pine Fall, xerife. É uma cidade agradável e tranquila. Eu preferia que eu nascesse assim. Ok. Tá bom. Vamos ver o quadro de notícia? Havia dois cartazes de procura-se, pendurados no quadro de notícia, no meio de alguns folhetos velhos e triviais. Procura-se Ernie Bargunkle. Quero, preferencialmente, vivo. Mordor de Mrs. Merringer e seu filho não morre. Um Ernest Bargunkle. Se você tiver alguma informação sobre Ernie, visite o xerife. Vamos pegar o cartaz. Aham. Assim, é. Maldito bastado. Costumava roubar postos comerciais remotos durante seu último trabalho. Matou acidentalmente a esposa grávida do pastor. O pessoal aqui está ansioso para enforcá-lo. Caramba, vamos embora. Vamos procurar o outro. Pilate. Quero, preferencialmente morto. Mysterioso murder and torturer at large. O nome é Pilate. Visite o xerife para mais informações. Focunda e duvido que alguém consiga delatá-lo de lá antes de toda essa neve derreter. Ainda assim, se você quiser tentar, boas-vindas. Mas que fique avisado. Porém que o Ernie não tem medo de nada. Bem, talvez do fogo. Já que ele se queimou feito feio quando criança. Ah, beleza. Medo do fogo. Perguntar sobre Pilate. Ah, este é um pé no saco. Temos o maluco à solta. Matar pessoas, pregá-las em cruzes, torturar. E o pior é que o estado teve um problema semelhante há 15 anos. Então, um dia se preparou. Hum. Agora o tal Pilate voltou e está matando novamente. Os moradores da cidade estão com medo. Ouvi dizer que sal da taberna local está juntando dinheiro extra para quem encontrar, quem matar o desgraçado. Beleza. Fiz a caçar Pilate. Talvez queira dar uma olhada na cena do crime. Saia de Marlow foi encontrada em uma cruz bem na frente de sua própria casa. Puts, mano. A gente esteve na frente dessa casa. Vamos na taberna. Era um lugar cheio de escórias de duas caras que mantinham sorrisos em seus rostos enquanto roubavam otários até o último centavo. Não é meu lugar favorito da cidade, mas não estávamos lá para beber. Depois que mencionamos Pilate, Sal nos pediu para acompanhar lá até seu pequeno escritório. Bom, está certo. Estou juntando dinheiro extra para a recompensa. As pessoas estão apavoradas. Nunca se sabe quando você pode tropeçar numa vítima pregada numa cruz na mata. Se você realmente quer pegar o desgraçado, tem um homem que pode ajudar. Ele é caçador chamado Bergson. Ah, eu sei onde fica o rancho desse cara. A gente já esteve lá. Vamos no armazém. E o que tem para comprar antes da gente finalizar. Bom. Tem dinamite. Tem corda. Vou comprar mais uma corda. Será que a gente precisa? Nunca se sabe. Atadura. Comprar todas. Região vermelho. Região vermelho cura bastante HP. Vamos ficar bem preparado para o próximo vídeo, galera. Pronto. É isso, galera. Eu vou estar encerrando por aqui esse episódio. A gente se vê no próximo vídeo, onde eu vou estar caçando esses dois foras da lei, hein? Esse Ernie, não sei o quê. E o Pilate. Beleza, galera? Muito obrigado por terem assistido. Esse foi Hard West 2. Jogo foda. Jogo de Velho Oeste. Um Velho Oeste congelado. Cheio de demônio, de zumbi, de lobisomem, de magia negra. E de inscrição no canal. Beleza? Então, falou. E aí Obrigado.